Oi gente, começando mais um vlog aqui no canal, meus amores, eu tava com saudade, viu, de gravar esse tipo de vlog pra vocês que eu amo, que é de rotina, dona de casa, almocinho simples, e hoje é dinheiro. Aí gente, hoje é a terça-feira, feriado, e nós estamos fazendo o que? Estamos aqui, calma, curtindo a companhia um do outro, né amore? É legal, é legal, é legal. Oi, é legal, é. É legal, mãe? É legal ficar em casa assim, né, acordar tarde, eita que beleza. Que beleza. Agora vocês sabem, pessoal, que o trabalho não para, né? Estamos em casa, mas curtindo um ao outro, uns aos outros, né, porque caiu a linha, mas o trabalho não para, viu? É verdade. O coco é seco. É verdade. Né, mãe? Bora fazer um. Olha, deixa eu revelar o ato aí pra vocês. A minha flor ontem fez uma faxina, que terminou de 4 horas da manhã. Foi mesmo. Olha, eu tô morta aqui. Mas valeu, ó, porque vale a pena, né? Quando termina, chega a dar aquela... Aquele alívio. Né, mãe? Tava precisando. Agora tem uma menina que fica bagunçando tudo. A gente arruma, quando vê, já tá tudo bagunçado de novo. Quem será essa? Quem será? É, Julinha, é? Toma verde. Toma verde? É o quê? Isso aí é o quê? É verde. Vai dar lá, papai? Vai dar, papai. Não, não, não. Tomou, foi? Tu não tinha dado, papai, tu tomou de volta, foi? Eu tomou de volta. E agora? Gente, eu vou começar pra adiantar aqui o almoço. Eu vou começar colocando essa carne pra cozinhar. Vou fazer uma carninha de panela hoje, com legumes dentro, batatinha, cenoura. Então a panela aqui já tá quente. Então eu vou colocar e eu vou colocando e vou deixando. Gente, eu coloquei só essa quantidade aqui, que dá demais pra gente almoçar hoje. E esse restante aqui que já tá temperadinho, eu vou guardar de volta. Porque aqui depois, outro dia, eu faço uma soquinha, né? Porque tem as partes que ficaram com mais de outro, assim, olha, eu deixei aqui. Mas essa daqui hoje dá pra gente. Então eu coloquei um aqui, só um ossinho. Tá certo, minha gente? Coloquei aqui o arroz, minha gente. Normal, só com sal. Eu coloquei um pouquinho de sajão hoje, pra dar um saborzinho diferente. Porque eu não estou acostumada a colocar o sajão aqui no arroz, não. Mas hoje eu coloquei pra ficar um pouquinho diferente. Aqui, como a carne já deu essa feladinha, eu vou colocando o arroz um pouquinho, pra ir soltando tudo que tá lá embaixo. E vou colocando, vou colocando e vou deixando cozinhar. E foguinho bem baixinho, agora eu vou apagar, vou apagar não, vou abaixar o fogo. E aí eu vou colocando o arroz e vou deixando ela cozinhar. Daqui a pouco eu vou colocar as verdurinhas. Eu não boto na panela de pressão, porque eu não sou muito chegada a usar não. Não tenho muita prática de usar não, mas pode ser. Mas eu prefiro assim, foguinho bem baixinho, normal. Daqui a pouco tá cozidinha, porque essa carne é muito dura, não. Gente, e agora que os negocinhos estão ali no fogo? A carninha, o arroz. Siram vai aprender a fazer a sobremesa hoje. Vamos fazer um delicioso e fácil mousse de limão. Tu já aprendeu a fazer bolho, o mousse tu vai tirar de letra assim. É só misturar as coisas. Quer não? Deixa a mamãe pegar aqui. Pronto, pronto. Papai agora vai fazer o mousse de limão. Muito bem. Aqui tem todos os ingredientes, ó. É tudo pouquinho e vai tudo fácil. É só misturar tudo aqui na vasilha. Fechei. É só isso? Só. Bota primeiro o leite condensado. Eu posso deixar uma beirinha de nada pra eu comer depois? Gente, ele não quer espremer a vasilha não, pra sobrar pra ele e pra isso. Não, não, você já... Eu tô usando a colher aqui pra... A colher de pau pra... Pra tirar o excesso, né? Veja que não ficou nada, tá vendo? Ficou nada não. Agora o creme de leite. Tu vai deixar o creme de leite também, Pau? Jamais. Jamais deixarei. Se quiser pode fazer no liquidificador. Só que assim é tão mais prático, né? E não suja. Aí faz assim mesmo. Flagra real. Continua, vamos continuar? Aqui botou o creme de leite. Pronto. Pode misturar o creme de leite com leite condensado. Eu botei numa vasilha muito pequena, não foi, Nuno? Não, mas... Aqui dá pra... Gente, colocamos aqui numa vasilhinha maior, pra ficar mais fácil mesmo pra mexer. É... E agora, Nuno, depois que tu misturou aí, é só tu ir colocando o suco. Eu vou colocando aos poucos, porque às vezes assim, três limões, quatro limões, cinco... Mas porque às vezes depende do tamanho do limão, pra dar o pontinho que eu gosto. Aí eu vou colocando aos pouquinhos e vou mexendo. Vai colocando aos pouquinhos, aí vai mexendo e vai dando o pontinho. Pessoal, eu acho que é fácil isso aqui. Tá achando fácil? Tá achando fácil. Mais fácil que o bolo. Bota mais. Pessoal, eu acho que é só. Olha, tá vendo como é fácil, Nuno? É fácil. Agora é só tu colocar raspinha de limão por cima pra ficar bonitinho. Assim? Sim. Hummm. E botar na geladeira. Depois eu mostro o resultado pra vocês, minha gente. Fica mara, né? E é super facilzinho. Tinha o que fazer, não. Gostou? Gostei. Muito, muito fácil, muito fácil, muito fácil. Mesmo que passar manteiga, inventa de gato. Cheio de gracinha tu, né, Sirã? Pronto, gente. Está aqui. Agora vamos levar pra... Está aqui o meu prêmio, viu, pessoal? O meu pagamento aqui. Gente, o arrozinho já saiu. E aqui a carne, pra vocês que estavam cozinhando, eu cortei aqui as verdurinhas, cortei... Eu vou colocar tudinho aqui. Até quente e cebolinha também, que eu gosto de colocar tanto no cozimento aqui e... Depois também. Depois também. Sabe, minha gente, na finalização, eu vou dar uma mexidinha aqui. Vou dar uma mexidinha aqui. E vou acrescentando água aos pouquinhos. O arrozinho está em fogo baixinho, pra poder o caldinho ficar grossinho no final das contas. Mas, quando a carne já estiver bem cozidinha, eu ainda acrescento mais água um pouquinho, pra poder colocar as verdurinhas pra cozinhar. Que eu vou colocar batatinha e cenoura. Gente, coloquei a carninha ali pra terminar de cozinhar. Lá atrás, vou pegar esse fogo aqui. Vou pegar uma panela. Gente, eu vou fazer uma receitinha agora, pra completar, né? O arrozinho, a carne e um suflêzinho, que eu nunca fiz. Eu peguei essa receita na internet. Então, é bem facilzinho. Enquanto a carne tá terminando de cozinhar, eu vou fazer ele. Aí, eu vou mostrar pra vocês aqui. Porque eu não sei, né? Como é que ele é. Mas, é assim, olha. Aqui tem uma xícara de leite. Com duas colheres de sopa de farinha de trigo, já aqui, dissolvidinhas no leite. Aí, eu coloquei aqui. Eu vou colocar também duas gemas aqui. Coloquei as gemas, gente. E coloquei três colheres de sopa bem cheia de maionese. Na receita, não leva sal. Eu acho que é por causa da maionese, né? A maionese já é salgadinha, né? Então, a gente vai dissolver isso aqui, tudinho direitinho. E esperar cozinhar a farinha de trigo, né? Depois que cozinhar, vai ficar tipo uma pasta bem grossa, assim, bem grossinho. Aí, a gente acrescenta o queijo. O queijo pode ser qualquer queijo da preferência da gente. No meu caso aqui, eu só tenho mussarela. E o parmesão de saquinho, que eu vou colocar um pouquinho também. Mas pode ser qualquer tipo de queijo ou queijos misturados. Tá certo, minha gente? E, por último, depois de que acrescentar os queijos aqui, depois que tiver já frio, aí acrescenta as claras em neve e coloca no forno, só pra dourar. Aí, eu vou terminar de cozinhar aqui e mostro pra vocês quando eu for acrescentar o queijo. Pronto, gente. Já cozinhou. Ficou bem espesso. Eu desliguei já o fogo, mas tá bem quente ainda. Aqui, eu tenho uma xícara e meia de mussarela, mas pode ser misturado. Ou um tipo só, outro que você gostar, né? Aqui, eu só tenho mussarela, mas eu vou colocar também um pouquinho de queijo parmesão de saquinho que eu tenho aqui. Isso aqui é bem forte, eu não vou colocar muito, não. Aí, eu vou misturar aqui. Eu vou misturar aqui, gente, e mostro pra vocês. Então, já misturei aqui, tá bem misturadinho. E aqui, olha, eu já tenho três claras batidas em neve. Tá num ponto bem firme, mas como tá quente aqui ainda, eu vou esperar dar uma esfriadinha. É o tempo que a carne termina ali, que eu vou colocar as verdurinhas tudinho. Pra poder misturar aqui com as claras e levar só pra dourar. A carne já tá quase boa, assim. Já tá meia molinha. Aí, é a hora de eu colocar os... As verdurinhas, os legumes, sei lá, que a gente quiser. Pra poder cozinhar e terminar de cozinhar a carne junto. Tá certo, minha gente? Vou dar uma misturadinha. Aqui, eu botei só batata e cenoura. E eu vou acrescentar mais um pouquinho de água, porque aí cozinha as verdurinhas. Termina de cozinhar a carne e eu vou deixar sempre em foguinho baixinho. Porque aí vai engrossando o caldinho e vai cozinhando as coisinhas. Já que a carne tá quase saindo já, vou misturar isso aqui pra levar pro forno. Coloquei aqui as claras e, gente, na própria receita mesmo, diz que ele não é um... Como é que se diz? Um suflê que fica muito... Que cresce muito, não. Porque ele é mais pesado, porque ele leva maionese e tal, não sei o que. Tá entendendo, minha gente? Mas se ficar gostoso, né? É o que importa. Depois eu vou contar pra vocês, viu? Vou misturar aqui. Misturei, já coloquei aqui numa travessinha, gente. Agora eu vou levar pro forno. Vou botar 200 graus, tá certo? Até ele dourar. Se crescer um pouquinho, vai ser bom, né? Diz na receita que não vai crescer muito. Mas fica douradinho. Aí depois eu mostro pra você. Aqui ficou o nosso almocinho simples de hoje. Aqui está a carninha. Finalizei com coentro e cebolinha por cima. As verdurinhas estão bem cozidinhas. Tá com o molhinho bem grossinho. Aqui, gente, olha. Deixa eu mostrar pra vocês, porque eu nunca fiz, né? Olha, ele cresceu. Agora ele deu uma baixadinha. Mas ele ficou mais alto, viu? Olha a textura, minha gente. Olha, dá pra vocês perceberem. Ele tá bem maciozinho. Tipo suflê mesmo, olha. Tá vendo? E aqui tá o arrozinho. Julinha já comeu, viu? Carninha com arroz, com verdurinha. E aqui tem um suquinho de mangaba. Vamos almoçar, meus amores? Let me give you a Christmas A moment we'll fill with love and joy Mm-mm, so beautiful Kissin' on a mistletoes, baby, with you I don't need any presents As long as I spend this day with you Mm-mm, so beautiful Kissin' on a mistletoes, baby, with you Ooh, making plans Of what we're gonna do I feel so blessed That I can be with you Cause God knows that I've been longin' for ya Just wanna hold you close You know the stars are shinin' just for you Let's take a walk And we can follow the moonlight Till we reach a place we can stay Acabamos aqui, gente, de almoçar E eu tinha dito pra vocês que eu ia falar Foi sobre o suflê, que eu nunca tinha feito dessa receitinha E assim, gente, eu gostei muito Fica bem gostosinho Ele cresce, ele cresceu Agora depois ele deu uma baixadinha, sabe? Mas ficou mara, gente Por isso que eu vou deixar a receitinha aí pra vocês Gente, depois que a gente almoçou Tava tudo muito mara, meus amores Fomos lá pra cima, tomamos banho E nos deitamos, ficamos lá brincando com o Julinha Conversando, mas terminou que ela ficou com sono Quis ir pro bercinho dela Tá lá dormindo no bercinho E, gente, eu vou finalizar o vlog com vocês Ali pra trás Tá tudo limpinho, tá tudo organizadinho Que eu já organizei tudo, minha gente E é isso, eu vim finalizar Eu espero muito que vocês tenham gostado De mais esse vlog cheio de amor e carinho pra vocês E antes de terminar o vídeo Eu quero deixar um cheiro super especial aqui Pra Andréa Lopes E pra Marcilena E sua filha de 6 anos, Dudinha Um cheiro, meus amores, pra vocês Muito obrigada pelo carinho Um cheiro pra todo mundo Fiquem com Deus Fiquem com Deus E até o próximo Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus